Olá, boa tarde Wellington, boa tarde aos ouvintes do Alerta Geral, segunda edição. O prefeito de Itatira, o senhor José Ferreira Matheus, assinou na manhã desse dia 31 de janeiro a ordem de serviço para a construção das centrais municipais de resíduos, a CMR, para a região do sertão central de Canindé. São seis municípios que serão beneficiados. O evento, que aconteceu nesse último dia 31, foi um marco para as políticas públicas de resíduos sólidos da região. Quem traz mais informações conosco é Deri Martins. Nós estamos aqui no município de Itatira, nesse dia 31 de janeiro, onde o CONSERCE 2 realiza sua primeira assembleia. O presidente, que é o prefeito José Ferreira Matheus, popular José de Val, que recebe os municípios da regional. É importante esse momento no primeiro mês desse ano novo, né, prefeito? É, com certeza. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que, para mim, como gestor do município de Itatira, me sinto feliz em receber todos os representantes da região dos municípios do sertão central. Boviaz, Madalena, Itatira, Canindé, Caridade e Paramotir. Dizer que, nessa manhã de hoje, tivemos uma reunião importantíssima, onde, tratando do, assim, como se fazer, dizer no nosso português, como se fazer com o lixo. Porque o lixo, onde for colocado, dá problema. Então, nós somos, dos municípios, todos emanados, para que a gente, de imediato, não vou dizer já, já, mas, com o tempo, de pouco a pouco, nós conseguimos, todos com o mesmo objetivo, de resolver essa situação da questão do lixo. E já estamos trabalhando, o projeto já está sendo, já está elaborado. Então, é só correr atrás das emendas dos representantes maiores, para que a gente possa resolver essa situação do lixo de uma vez por todas. Obrigado, prefeito, na qualidade de presidente do consórcio. Agora, aqui com o superintendente, que é o Geison Mesquita. Qual foi a pauta dessa primeira Assembleia, e que poderíamos destacar como os pontos principais, Geison? Boa tarde. Nossa Assembleia de hoje teve como objetivo apresentar o contrato de rateio, que a gente, de 2024, como também a entrega do plano de educação ambiental, com foco em resíduos, elaborado pelo consórcio, juntamente com a parceria com os municípios. A entrega dos projetos das centrais e a assinatura da ordem de serviço de construção das centrais dos seis municípios. Como também a apresentação da entrega dos kits de EPIs que vão ser destinados aos catadores. No caso, são 180 kits de EPIs, 30 para cada município, para a gente apoiar os catadores e, principalmente, iniciar, esse ano, a gestão de resíduos com foco na coleta seletiva em cada município. Os próximos passos agora. A construção da obra das centrais em cada município, como também iniciar os projetos de coleta seletiva em cada município, além da gente executar o plano de educação ambiental, onde a gente tem ações, desde apoiar as associações, ações relacionadas à educação, como também à saúde em cada município. Obrigado, superintendente. Eu ouvi aqui o secretário do meio ambiente do município de Canindé, que veio ao lado da chefe de gabinete de Anancelha, representando a prefeita Rosário Chimente, que vai destacar nessa primeira assembleia. Bom dia, Dari. Muito bem frisar. É dois pontos nesse contexto todo, já que a nossa discussão aqui foi bem mais ampla. A primeira reunião do nosso consórcio, graças a Deus. Agradecer aqui, mais uma vez, ao nosso presidente, Edivaldo, pelo acolhido, como sempre. Muito bem. Nós somos muito acolhidos na cidade. Agradecer mais uma vez, presidente. Muito obrigada. E quero destacar aqui dois pontos, Dari, de suma importância para o município de Canindé. Primeiro, o plano de gestão ambiental, que é mais um plano que o município vem fazendo para poder tornar o município apto na questão das leis ambientais. E o segundo, a questão da construção da central de recolhimento de educação sólido. Esse, sim, Dari, é bom ser enfatizado porque é um marco, é um marco para a política canindéense na questão do resíduo sólido, que é um grande gargalo hoje nas políticas resíduo. Então, o município de Canindé, junto com a região, está tratando disso. E hoje, demos um pontapé inicial, demos o projeto, a entrada do projeto e a liberação da construção, da ordem de serviço para a construção da central de recolhimento de educação sólido do município de Canindé, Dari. O que poderia ser colocado como detalhe sobre essas centrais? Pronto. As centrais, Dari, ela vai trazer, é bom enfatizar isso, da humanização na questão do resíduo sólido. O que é isso, Dari? Aquele pessoal, os catadores, inclusive, Canindé será contemplado, não só com 30, será contemplado com 40 kits de EPI para os catadores, ter condição milhão de trabalho e trazer esse pessoal que vive em vida, hoje, quase que desumana, trazer eles para o social, trazer, ter condição de vida, ter condição de trabalho no contexto. É isso, eu sempre costumo dizer, Dari, a cidade de recolhimento de educação sólido, ela é um bem incalculável, um bem social incalculável para os municípios. Então, sim, é um projeto de suma importância, e que é mais um marco na gestão da prefeita Rosário Chimenez, diga de passagem, que é uma gestão, Dari, que vem marcando o município Canindé. E não é à toa que nós temos e vamos conseguir até 2024, dentro da programação que a prefeita Rosário Chimenez tinha planejado até 2024, dar solução ao resíduo solo do município Canindé. Muito bem, obrigado, Dari, pelas informações. Eu também conversei com a prefeita de Madalena, a senhora Sônia Costa. Vamos ouvir o que ela falou sobre essa assembleia realizada aqui no município de Itatira. Olá, estou aqui em Itatira, participando da assembleia do consórcio de resíduos sólidos aqui, onde o presidente é o nosso amigo, prefeito José de Val. A gente está bem satisfeito com o andar que o consórcio tem feito, com o trabalho que tem sido feito através desse consórcio para os nossos municípios. São seis municípios, Madalena faz parte dessa região e do sertão de Canindé e que esse consórcio trabalhe, atua com essa parte dos resíduos sólidos. Então, a gente sabe que coisas boas virão, se Deus quiser, esse ano. As centrais estão sendo já planejadas para começarem a serem executadas, vão ser construídas e a gente está bem otimista com esse trabalho. se Deus quiser, a gente vai fazer um bom trabalho em relação ao lixo, em relação aos nossos escapadões, às pessoas envolvidas com o meio ambiente, enfim, com todo esse trabalho que o consórcio Jesus e Só têm feito na nossa região. E, portanto, as palavras da prefeita de Madalena, Sônia Costa. Sônia Costa.